Eu tô falando pra você, homem. É um C3 completo toda semana. Você tá louco. Mais uma Honda 125 e um ano de supermercado grátis. Ah, agora você viu toda vez, né? Ainda bem que a senhora chegou. Explica pro Chico o aniversário premiado do Savenhago. Toda semana o Savenhago vai dar um carro zero, uma moto e um ano de supermercado grátis. Sabe que a gente não toca em tanto? Teimoso. É, tá falando com ele aqui, ó. Aniversário premiado do Savenhago. Muitas ofertas e grandes prêmios.